Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal do Diário de Silva na área Pessoal, hoje vamos falar da nova Phaser FZ150 no canal Bom, muitas pessoas estão confundindo com a nova Phaser Achando que é a nova Phaser 150 que está vindo para o Brasil Mas vou dizer tudo nesse vídeo, o que está acontecendo e como vai chegar aqui no Brasil Beleza? Não é a Phaser 150, é outra moto Lançamento da Yamaha Mas vamos aí mostrar para vocês como é que essa moto está vindo aqui para o Brasil E como que ela vai funcionar, beleza? Então acompanha o vídeo e tamo junto! Lançamento da Yamaha 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.